Mas ela é muito interessante, self-made, né? Não, ela é. Ela é um gênio do marketing, né? Dela mesma. É, ela tem competência. Ela consegue se fazer aparecer muito na mídia brasileira. Sim, qualquer coisa que esteja acontecendo, ela se enfia. Eu acho a Anitta... O que eu acho que falta pra Anitta, assim, em termos de marketing, é ela ter mais coisas de fonte de renda, né? Eu não sei se... Porque eu acho que ela só tem a música. Ela tem mais alguma coisa? Eu acho que ela deve ter outras coisas. Ela faz branding. Mas ela não tem uma marca dela, né? Ela não tem nada, assim... Mas eu acho que ela... A Anitta não é... Agora ela tem um only fans. Não, mas a Anitta não é boba, não. Ela deve estar enfiada em alguns outros... Deve existir coisa, tipo esmalte, batom, não sei o quê. Então, às vezes ela tem uma marca dela, a gente nem sabe o que é dela, né? Mas porque a gente não é fã a ponto de saber tudo que ela faz, né? Mas eu nunca vi isso que eu tô falando. É, eu também nunca vi nada a respeito. A primeira coisa que eu vi diferente dela, que não era relacionada à música e era em termos financeiros, ela foi o only fans. Ai, gente, eu não tô conseguindo nem falar de Anitta por causa da Leia. A Leia tá me hipnotizando com esse soninho. Ela só queria subir no meu colo, é impressionante. Olha a carinha dela. Fofura, não conheço. Mas é, a Anitta, mas ela deve ter, ela deve ter, sim, alguns outros investimentos. É uma equipe muito grande, é muita gente envolvida, você fica pensando tanto de família que depende dela, é um negócio, uma pressão filha da puta já com o que ela já faz. Imagina gerir toda aquela gente, todas as redes que ela já tem, tipo, é... Eu acho que ela deve levar bem de boa. Eu acho que ela deve conseguir levar bem de boa. Eu acho que ela deve levar bem de boa.